Olá, olá, boa noite a todos, a todos, a todas. Estamos começando mais um blog Tabacaria Essas Mulheres. O meu nome é Círia Emanuel Ferreira, editor do blog Tabacaria e idealizador do projeto Essas Mulheres, além também de articulista do blog Feminário Conexões. Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um blog Tabacaria Essas Mulheres. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a escritora paraense Beatriz Freitas, vai ser uma conversa maravilhosa. Já, já começa o nosso bate-papo, aguarde aí. Espero que sejam todos bem. Nessa noite. Tranquilo aqui em Santa Catarina, é um pouquinho de frio, mas está tranquilo. Sejam todos bem-vindos. Já, já bate-papo maravilhoso com a super Beatriz Freitas, escritora, poetisa paraense. Já, já nosso super bate-papo. Com a escritora paraense, Beatriz Freitas. Jailson Cavalcante, seja bem-vindo. Já, já bate-papo com a nossa convidada super especial, Beatriz Freitas, escritora paraense. Ela já entrou aqui. Seja bem-vindo, Beatriz. Já vou chamá-la já, já. Só um minutinho. Já, já. Já vamos chamar a nossa convidada. Olá. Vamos chamar a nossa convidada, Beatriz Freitas, aqui. Mandei o convite para a nossa super convidada. Opa. Olá, boa noite, Beatriz. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Aqui está tudo bem. Está conseguindo me ver bem? Me ouvir bem? Sim. Que bom. Primeiro, eu quero te agradecer, Beatriz, por ter aceito o meu convite. É uma honra, uma alegria recebê-la aqui no Essas Mulheres. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. É muito importante fazer parte de um trabalho tão especial. Obrigada. É uma honra para mim estar aqui te recebendo e conversar com você, Beatriz. Beatriz, quando eu começo as minhas lives, normalmente, quando possível, eu gosto de ler alguma coisa que as minhas convidadas escreveram, sempre que possível. Eu separei dois poemas seus aqui, que eu andei vasculhando aqui as redes sociais, fuçando lá nas suas redes sociais e separei dois poemas seus aqui. Posso ler? Pode. Ah, obrigado. Então, vou ler aqui. Primeiro que eu separei. Quem ama, cuida. Quantas Francisca, quantas Ritas, quantas Marias, quantas meninas, quantas mulheres terão que morrer. A violência com que muitas vidas jovens ou vividas continuam a sofrer, manchando de sangue a escala crescente de vidas ceifadas. Todos os dias mulheres são assassinadas, deixando nas famílias dor, saudade e desespero. E a certeza é que não se pode confiar em ninguém. Jovens vidas ceifadas, meninas que sonharam o futuro e não puderam conhecê-lo. Triste realidade, que não é fatalidade, é tudo arquitetado pelo agressor, que ainda tem coragem de dizer foi por amor. Quem ama não bate, e depois das flores, quem ama protege, não machuca ou mata. Quem ama, cuida, para que vivas bem, e tenha sempre vida, e seja sempre amada. Que legal, parabéns Beatriz pelo poema, com um tema que é tão atual, infelizmente, quando a gente continua vivendo com isso, com feminicídio, com tanta violência. É sempre bom falar disso, você falou muito bem. Parabéns Beatriz. A história dessa poesia, ela foi um pouco recente. Aconteceu aqui, uma jovem de 16 anos foi assassinada pelo companheiro. Então, foi um caso que comoveu muito, pelo modo como ocorreu também. Então, me chamou a atenção, me fez escrever sobre esse assunto, para alertar também outras mulheres. Para alertar toda a sociedade, porque não é natural, isso não é normal, não podemos aceitar que seja normal, esses casos acontecendo de feminicídio. Porque aí dizem, a motivação foi ciúme, por que isso, por que aquilo. Não, não existe. Não há motivo para se cometer uma barbaridade dessa, né? Não, não, não. Isso não é ciúme, não é nada. Isso é caso do machismo, do homem que quer ter posse da mulher, né? Ele não olha a mulher como pessoa, olha como objeto. Objeto. Olha como é dono. Ele se sente dono, né? Dono. Sim, exatamente. E o outro que separeceu aqui, muito lindo, é Plenitude de Mim. Aqui tudo estava quietinho, dentro do meu coração, como se estivesse adormecido. Estava tranquilo, na verdade estava na lembrança. Mas bastou um olá e pronto, causou uma revolução. Fez barulho, estremeceu, como terremoto em mim, como ventania, Chacoalhando como folhas, como galhos dos arvorelos, todos os sentimentos. Os melhores de mim, os mais bonitos de mim. A minha saudade, o meu querer estar, o meu querer ser, o meu eu. E a existência da alma, que nunca busquei, porém encontrei. Sem pretensão, sem brusca, sem brusca. E que simplesmente foi... Opa, perdão. E que simplesmente foi da forma que veio. Mas levou e deixou o melhor de mim. O melhor em mim, o melhor pra mim. Deixou saudade, deixou vida, deixou inspiração. Devolvou-me o sonho, Plenitude de Mim. Que sou o que não fui, mas que serei pra sempre. Devolvou-me tudo, tudo que havia se perdido. Em mim, pra mim, por mim. Que lindo, Beatriz, que legal, que lindo. Sim, eu sempre gosto de escrever. O que vem na minha mente, algum sentimento qualquer, que seja uma inspiração. E eu escrevo. Trato logo de passar pro papel, ou mesmo pro celular, pra ficar registrado e não perder. Porque tudo é arte. Você gosta muito de escrever no papel, né? Antes de passar pro celular. Geralmente, quando eu tô em casa, eu escrevo no caderno. Mas quando eu tô por aí, a gente sempre não larga o celular. E aí eu escrevo no celular, mando mensagem, como se eu estivesse mandando uma mensagem pro meu irmão. Aí eu escrevo e mando, envio pra ele. Aí quando eu chego em casa, eu passo pro papel pra não perder. Que legal. Que legal, que legal. Tá, vamos conhecer um pouco mais sobre a Beatriz aqui, então. Beatriz Freitas, poetisa, mãe. Mãe de duas meninas, né? É, duas meninas. Tem uma de 13 e uma de 7. Ah, que legal. Casada, cursou o ensino médio completo e sonha cursar uma graduação. Eu acho que tem algum lugar que escreveu sobre você que você sonha em fazer letras, é verdade? Letras? É isso que você quer fazer? Olha, eu iniciei... Fiz dois anos de pedagogia e não consegui concluir. No período que eu fiz, tive uma dificuldade financeira e outros probleminhas também. Aí não consegui concluir. Mas é uma das áreas, né? Ou arte, ou letras, algo que seja voltado, que possa complementar, que possa me orientar também na literatura. Que legal, que legal. Uma interna aprendiz. Nascida no município de Santarém, mora no interior do município de Beuterra. Santarém e Beuterra são cidades próximas, né? Vizinhas. São, bem vizinhas, bem próximas. Fica a 37 quilômetros uma da outra, bem próximas. Que legal. A minha querida amiga Grazela Brum, é uma gaúcha que mora em Santarém, lá no... O nome da vila é Alter do Chão, você deve conhecer, né? Alter do Chão, sim, é um dos cartões postais da cidade de Santarém, o mais bonito. É um lugar bem lindo, cheio de artistas também por lá. Conheço pouco, mas assim, é um lugar encantador. Essa minha amiga Grazela Brum, ela criou lá uma casa de residência artística, o Campo de Eleanto, que recebe artistas com seus projetos de tudo quanto é lugar do país, com projeto de escrever livro ou outra coisa na área da arte. E vão lá fazer um processo de experiência lá, com várias atividades culturais, uma conexão com a natureza. Muito legal. É um trabalho lindo que faz a Grazela Brum aí, lá em Santarém. Tá até com o evento online que ela abriu agora. Muito legal. Um trabalho lindo que faz a Grazela Brum, que é uma gaúcha que morou em São Paulo. Aí tava com a ideia de viajar, conheceu outros lugares do Brasil, até fora do Brasil, mas chegou aí no Pará, em Santarém, se apaixonou, não largou mais. Tá um tempão aí já. Até escreveu um romance baseado... O pessoal tem um ditado assim... O pessoal tem até letra artística sobre isso, né? Se veio ao Pará, parou. Tomou açaí e ficou. Então, é isso que o Pará causa nas pessoas quando vem pra cá. Além da beleza, da receptividade das pessoas, é um lugar maravilhoso pra viver. Eu não me vejo saindo daqui pra canto nenhum. Eu gosto de estar no meu lugar. A Grazela gostou tanto aí que ela até escreveu um livro que foi lançado esse ano, que é ambientado, né? A história se passa aí na região do Pará mesmo, que até que veio uma cidade de festície. É bem legal, o nome do livro é Jane Pará. Grande Grazela Bruna, talentosíssima. Bom, continuando aqui falando sobre você. Olha, eu vou pesquisar sobre ela. Ah, é muito legal. Pode seguir lá, ela, o Campo Delianos, que é um trabalho lindo que ela faz. Bom, continuando aqui falando de você, atualmente a Beatriz está participando de três antologias pelo coletivo Literabooks, da nossa querida Luísa Novaes, né? Organizada pela Luísa Novaes e o Rafael Melo. Iniciando a quarta agora. A quarta agora? Qual o nome da quarta? Já, iniciando. A quarta é Poesia que Habita em Mim. Ah, que legal. Tá com a edital aberto. É isso, eu fui lá falar, tá com a edital aberto, é verdade, sucesso. A Luísa faz um trabalho lindo, ela e o Rafael, muito legal. E a autora participando do livro Voz do Silêncio, juntamente com o irmão Bagno Fresil. Falei certo? É isso, tá falando assim? Magno Fresil. Ah, Fresil, desculpa, Magno Fresil, isso. É meu irmão. É, tu é irmão. Também é conhecido como irmão da Beatriz, é isso aí. Você encontra os irmãos? Nós somos oito, oito irmãos. Oito? É, mas oito. É, por parte de mãe, mas eu tenho outros irmãos ainda por parte de pai. Então, a família é bem grande. Família é grande, hein? Que legal. Grande, quando se junta é uma festa. Ah, imagino. Sem dúvidas. Muito bom. E também aqui. Então, o livro que eu falei, Voz do Silêncio, que é um livro de contos e de poesia, né? Contos e poesias. É. Que tá em processo de publicação e pré-venda pelo CELB, né? Coletivo Editorial Literal Books. Tá ainda funcionando a pré-venda, Beatriz? Já tá rolando ainda? Tá sim. Ah, tá rolando. Ah, que legal. Só entra lá no site da Literal Books, lá que consegue virar o perfil do CELB, que dá pra ver quem quiser participar, né? E ela fala que é uma honra ainda na rádio fazer parte dessas obras que ela participa ainda, das coletâneas e do livro com o irmão, juntamente com diversos autores. Que legal, que legal, que legal, que legal, Beatriz. O que eu ia falar? Ah, sim. Você falou que tem oito irmãos, né? Mais o que você tem junto com o Parti Pai, que dá uma festa. Eu já vi você falando dessa festa na live com a Luísa no domingo, né? Com a Luísa, é isso. É. E, além disso, além de tantas irmãs, ainda por cima a Beatriz tem duas mães, né, Beatriz? É, uma já não tá mais entre nós. É, uma já virou estrela. Já virou estrelinha. Mas a outra, graças a Deus, está conosco sempre, sempre visitando quando podemos ir, quando ela pode vir também, que moramos um pouquinho distante. no mesmo município, mesmo município, mas um pouco distante. Mas sempre estamos se vendo, de mês em mês. Que legal, que legal. O nome dessa... É, é a Maria, né? Que eu vi você falar, é Maria o nome dela, né? É, o nome da minha mãe é... É, o nome da minha mãe é Maria. É, que virou estrelinha, qual o nome dela? É, Francisca. Só que a gente chamava só de Milica. É, Francisca. Ah, dona Milica, onde a Santibé tá muito orgulhosa dos seus nerds aí, da Beatriz, do Magno. Tá no trabalho lindo, né? É, aliás, eu falei do Magno, Magno. Aconteceu... Sim. Oi, pode falar, perto de eu te interromper, desculpa. É, aconteceu antes dela falecer, era outro relacionamento que eu vivia. E eu ainda tava num processo complicado, um pouco depressivo. E numa dessas crises eu acabei queimando um caderno. E quando chegava alguém em casa, quando eu morava com ela, ela fazia questão de dizer que eu escrevia e pedia que eu pegasse o caderno pra ler alguma coisa pro pessoal que chegasse, né? Aí, tá, o sonho dela, junto comigo, era que esse caderno um dia virasse um livro e fosse publicado. Aí numa dessas crises que eu tive, que eu queimei o caderno e ela ficou sabendo, aí ela, antes de falecer um pouco, pouco antes a gente fez um passeio junto. Aí ela disse, olha, eu tinha uma esperança muito grande que um dia aquele sonho fosse realizado, mas eu, sinceramente, agora eu perdi total a esperança. Eu não acredito mais que isso possa se realizar, né? Aí eu fiquei com aquilo, não respondi nada, silenciei. Só que aquilo ficou na minha mente o tempo todo. E depois que ela faleceu, então, parece que ficou aqui buzinando, né? Não, alguma coisa tem que acontecer. Aí, depois, passou bastante tempo, depois da separação, reconstruí minha vida de novo. E acabou que eu passei um período bastante grande de bloqueio, sem escrever, sem me importar, né? Com essa área. Acabei esquecendo. Mas aí aconteceram outras coisas e aí foi desbloqueando, né? Tive a ajuda também de um amigo conversando. Quase que uma análise, na verdade. Mas foi só uma conversa de amigo mesmo que acabou desbloqueando e eu comecei a escrever de novo. Então, quando o meu irmão, o Magno, me apresentou esse edital, que é sobre o Diversidade Poética, olha, que já está em mão, você recebeu essa semana. Lido. Quando ele me falou sobre isso, aí ele disse, ah, Bia, vamos publicar um texto. Aí eu fiquei na dúvida, eu digo, será? Não sei, eu acho que não. Aí eu disse, não, vamos lá, vamos fazer a inscrição que tu vai gostar. Quando eu fiz a minha inscrição, que a Luísa começou a entrar em contato, o Rafael, aí começou as postagens, aí tá, eu vi que... É, licença, aqui, rapidinho. Aí eu vi que... Aí eu vi que a coisa era séria, que realmente ia dar certo. É só um instante, só pra eu fechar a porta. Fica à vontade. Pois é, aí eu me interessei. Tá, fiz a minha inscrição nessa que é da Diversidade Poética, que foi a primeira, em seguida veio LGBTQIA+, Contos da Amazônia, e aqui estou hoje, conversando com o maior blogueiro da feminista, né? É, graças a todo esse processo. Então eu tenho muita gratidão. E todas as histórias que aconteceram, apesar de ter algumas que não foram muito boas, mas colaboraram para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para a minha... Como é que eu posso dizer? Para mim, me tornar uma pessoa mais responsável comigo e com os outros, né? Então, todo o processo que eu tenha passado, por mais difícil que tenha sido, hoje eu tô aqui. Tô vencendo, vencendo. Aí as batalhas diárias a gente vai levando todo dia, né? E tentando vencer todo dia. Que legal, Beatriz, legal. Muito bom ouvir essa tua história. Deixa eu dar um alô aqui para o meu tio Vilmar, que entrou aqui. É um tio meu que mora em Blumenau, que está aqui em Santa Catarina. Seja bem-vindo, meu tio. A minha tia, que é esposa, também entrou aí. Tia Fátia, seja bem-vinda. Entrou aqui Ana Cristina Freitas. Eu acho que é sua irmã, não é? É, minha irmã. Seja bem-vinda, Ana Cristina. Nome da minha irmã. Eu tenho uma irmã, Ana Cristina também. É, Ana Cristina também. Olha, eu vou mandar um abraço. Mandar um abraço aqui para o seu Ronaldo Bezerra, que é lá do Centro de Belterra. Foi meu vizinho durante anos. Ah, seja bem-vindo, Ronaldo. É. Tem umas pessoas aqui que são amigos do Instagram. O Mauro Brum, também, que está assistindo a gente. Ele não está no Brasil. Um beijo, Mauro. Saudades, viu? Aparece aí. Ó, Ana Cristina deu aqui, obrigada. Não sei, seja bem-vinda, Ana Cristina. Que legal. Todos que estiverem assistindo, sejam bem-vindos aí. Conheçam um pouquinho da história da... Que legal, que legal. Falando em seguir, em conhecer a história, eu vou fazer agora aqui um quadro, Beto, isso que é tradicional aqui das nossas lives. Se não fizer, amanhã tem gente me xingando por dez gerações. Porque já é tão tradicional. Isso. Tão tradicional, muito legal que eu faço. Eu faço com o maior prazer. Ó, o Ronaldo escreveu aqui. Admiro você. Todos nós admiramos, viu, Ronaldo? Beatriz é fera. Obrigada, seu Ronaldo. Então, o quadro que se chama Alba Essas Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres, cuja precisa ser lembrada, resgatada, né? Mais um país que é tão machista, né? Verdade. É importante lembrar o legado que essas mulheres deixaram, tudo que elas fizeram, né? Abrindo portas pra outras mulheres, né? Às vezes colocando... Às vezes, na maioria das vezes, botando o pé na porta ou arrebentando o porto, que não é fácil. É isso. É verdade. Uma sociedade como a nossa, machista, então, eu adoro fazer essa homenagem, acho que é muito importante, né? Já são mais de 90, quase 100 mulheres homenageadas nesse quadro. Eu comecei com a minha conterrânea catarinense Antônia de Barros, que foi uma grande educadora, jornalista, escritora também, política. Foi a primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 1930, assim. E daí, passei por várias mulheres incríveis, né? Falei de Carolina Maria Jesus, falei de Marielle Franco, Pagu, Cecília Meirelles, enfim. Enfim, a Margarida Maria de Jesus, que foi uma grande líder sindical na Paraíba. Falei de Dilma Ferreira, que foi uma grande líder dos atingidos por barragem no Pará, que foi também assassinada, tem uma história de luta fantástica. Enfim, eu tive o prazer de falar de grandes mulheres aqui nesse espaço. Na semana passada, eu falei da escritora Carmélia Maria de Souza, que foi uma escritora macronista, né? Ela conheceu como macronista do povo, assim. Morreu jovem, mas deixou uma história linda. Ela que era do Espírito Santo. Hoje eu vou ter o prazer de falar de uma paraense também, viu? A grande Olga Savary. Uma super escritora que nasceu em 21 de maio de 1933, em Belém, e morreu no Rio de Janeiro, na cidade de Terezópolis, em 15 de maio de 2020. Dois anos que ela morreu. Vítima da Covid-19. Mais uma da vítima da Covid-19, né? E ela foi uma grande escritora, infelizmente, né? Mas quase 700 mil pessoas morreram, muito por conta da irresponsabilidade do nosso governo, né? Então, a Olga Savary foi uma grande poeta, conquista, jornalista, tradutora, super tradutora, crítica, ensaísta, uma mulher com uma carreira incrível na literatura, super premiada, ganhou o prêmio Jabuti duas vezes. Fantástica. Ela era filha única de um russo, um engenheiro elétrico chamado Bruno Savary, que veio fazer um trabalho aqui no Brasil, e acabou ficando por aqui, pela região norte. E da Célia Nobre de Almeida, que era uma paraense, nasceu no Pará, na cidade de Monte Alegre. Não sei se você conhece ele, Pará. Eu não conheço muito a cidade de Pará, mas a gente sabe de histórias, né? Ela nasceu aí, mas... Perdão, te interrompi, desculpa. Na verdade, eu não sou muito de andar, não, de sair, de conhecer outros lugares assim, não. Ela era paraense, como eu falei, mas ela era de origem nordestina, de Pernambuco, que também tinha ascendência indígena. Até a Olga se orgulhava muito disso, de ser descendente indígena e tal. Era um motivo de orgulho para a Olga, né? Então, ela nasceu em 1933 a Olga, e já com três anos ela se mudou com a família para Fortaleza, por causa do emprego do pai, em 1936. Aí, em 1942, os pais se separaram, aí ela foi com a mãe dela para o Rio de Janeiro, e ali passou quase a vida toda no Rio de Janeiro. Chegou a voltar a morar em Belém, passou em Belo Horizonte, mas foi no Rio de Janeiro que ela seguiu carreira como profissional, né? Mas ela ainda criança, ela tinha o sonho de ser bailarina quando era criança, a Olga, né? Os pais deles não gostavam, não. Falaram, ah, vai morrer pobre se quiser ser bailarina. E tal. E com a mãe dela, então, era uma relação super difícil, assim, com a mãe dela. A mãe dela sentia uma... Dizia que ela... Segundo a entrevista da Olga para uma revista, ela dizia que... Que a mãe dizia que ela não era filha dela, que era filha de casco de tartarugas. E, segundo a Olga, batia muito nela, deixava-lhe em carne viva, assim. E, segundo a Olga, ela casou muito no jovem, a mãe da... A dona Sé, e ela era uma pessoa que era... Que ela gostava muito de festa, ela cantava, tocava violão, quando ela casou e teve filha, acabou ficando em casa, fechada, teve que abrir mão de tudo isso que ela gostava, né? Década de 30, aquela coisa... O que que fazia? Que a mulher não tinha muita opção, né? Falar, ah, tinha que ser casada, dona de casa e ter filho, e pronto, ficava por aí, né? Quer dizer, não tinha chance de escolher, ah, eu não quero casar, eu não quero ter filho, ou vou casar, vou ter filho, mas não vou abrir e fazer as coisas que eu gosto, né? Então, a dona Sé era uma pessoa infeliz no casamento, ela se separou, tal, e teve uma reação muito difícil com a Olga, né? Além que ela queria que a Olga seguisse a carreira de música, né? Já que ela gostava de música, era cantora, gostava de tocar violão, mas a Olga queria ser bailarina, bailarina e também queria escrever, né? Nove anos, a Olga já começava a escrever, poema, aos outros anos, lá no Rio de Janeiro, ela escrevia um jornalzinho, tinha um vizinho dela que estimulava, vai lá, escreve um jornalzinho que eu leio. Ela fazia um jornalzinho para o vizinho, o vizinho lia. O vizinho sempre estimulava ela a escrever e tal. Assim foi. Aí ela acabou seguindo carreira de escritura, jornalista, e a carreira começou a andar lá no Rio de Janeiro, né? Em 1956, quando ela casou com o Jaguar, o grande cartonista Jaguar, tiveram dois filhos, em 1956, a Flávia, que é uma grande escritora hoje, literatura infantil, escritora, ilustradora, dramaturga e tal, saiu para o teatro, muito legal. E o Pedro, que nasceu em 1958, que morreu joia, morreu em 1999, aos 41 anos, era capaz de ter muito problema com drogas, acabou se perdendo e faleceu assim, precocemente. Imagina a dor para algo, né? Um filho, perder um filho não é uma coisa fácil para ninguém. Nem para imaginar. Para imaginar. complicado. Em 1969, ela ajudou com o Jaguar, com o marido dela, com o Tarso de Castro, jornalista, com o Ziraldo, grande escritor, o Sérgio Cabral, que era jornalista mesmo, eles fundaram o lendário jornal Pasquim, um jornal de humor, tipo uma revista, um jornal semanal de humor, de contracultura, que também foi de muita resistência à ditadura militar, que fez muito sucesso na década de 70, né? Só que quando se conta a história do Pasquim, costuma se esquecer que a Olga foi uma das fundadoras da revista, do jornal Pasquim. Sempre aquela coisa do machismo esconde o sucesso, o papel da mulher, né? Mas ela foi importantíssima. Esse jornal, ela tinha uma coluna que era muito lida, que dava dicas culturais, até de restaurante. Aliás, foi ela que inventou a expressão dicas, que não existia, não se usava. Ela usou dicas como dica como termo de abreviatura de indicações. Ela começou a usar dicas, dicas, e ficou o termo que ficou aconselhado. Todo mundo hoje usa a palavra dica, né? Dicas, dicas, valeu. Dicas, dicas. Foi ideia da nossa Olga. E foi isso aí, né? No final da década de 70, ela se separou do Jaguar, né? Casamento, se separou, se divorciou. Ela tinha 46 anos. E no 46 ela começou o relacionamento com o jogador de futebol, né? Ela teve uma entrevista com o jogador de futebol. Você era louco por ela? Queria casar com ela, mas ela não quis. Ela não, não vou casar não, não quero esse negócio de casar mais não. Eu já teve casar nova, vim, não aproveitei nada. Não, morava. Casar, nem pensar. Ela não quis. Ela até gostou do cara. Ela fala que teve, ela falou na revista que ela teve um dos maiores orgasmos que ela teve, mais intensos que ela teve, foi o que o jogador. Mas casar, não. E ela era assim, casar, não. Tá certo. Ela tem direito de decidir o que ela quer fazer na vida dela. É isso mesmo. A Olga tá passadíssima. E nesse finalzinho, nesse década do 80, ela foi pro, ela passou um tempo lá com a construtora Ilda Hills, lá no Campo do, Casa do Sol, que era também um tipo o Campo de Aliança, era um lugar, uma casa onde morava a Ilda que os artistas iam lá pra passar um tempo, pra fazer residência artística. Ela passou um tempo lá com a Ilda, e lá que ela terminou de escrever o livro dela, que foi o Magma, que foi o primeiro livro que era totalmente escrito de literatura erótica. Já teve, claro, os escritores já escreviam poemas eróticos, mas um livro totalmente feito só de poema erótico foi da Olga Savary, o Magma, que foi um livro pioneiro e tal, e ela escreveu, finalizou esse livro quando estava lá com a Ilda, ela até contou uma história engraçada com a Ilda, que o marido da Ilda, o escultor italiano Dante Casarini, propôs a Ilda e a Olga pra visitar um prostíbulo, né? Vamos lá conhecer o prostíbulo, matar a curiosidade. E essa história. É, e a Olga sempre teve curiosidade de conhecer como é que era um bordel, um prostíbulo, o que é isso, como é que é isso, como é que é isso, como é que funcionava, e ela topou, foram lá os três, né? Então a Galicia foi muito decepcionante. Chegou lá, era uma casa que o pessoal tocava música, que o pessoal dançava, tinha umas mulheres bonitas, vistosas lá, que daqui a pouco desapareciam com os clientes, nada demais, nada de inspirador, muito sem graça. Então até que eles ficaram pouco tempo, lá foram pra casa de volta. É, grande Olga, né? e aí, então, ela lançou em 1982 o livro Magma, depois disso, ela também foi pioneira com os Haikais, que são aqueles poemas japoneses, três versos, trabalho lindo que ela fez, fantástico. Foi também uma mulher pioneira nisso com os Haikais aqui no Brasil, e ela seguiu a vida dela, se tranquila, escrevendo, traduzindo, ela era um apaixonado de literatura, Até na entrevista que ela falava assim, não tem mulher que se apaixona por bandido? Pois é, me apaixonei por malandro chamado literatura. Ela dizia isso, a Olga, em sua entrevista, a Olga tem isso, assim, né? E ela é muito dona de si, muito consciente, e dessa coisa também de, ela dizia assim, na entrevista que ela deu quase 80, com quase 80 anos, ela falou assim, ela perguntou, se ela estava namorando ainda, ela falou, não namoro mais, não estou com esse pique, assim, porque, me cansei um pouco, mas de sexo eu gosto, eu sou refém de sexo, mas não sou refém de homem, não. Aí, ela estava na fala também que ela estava com muitas dores lombares, olha, não estou conseguindo, por causa de minhas dores lombares, estar fazendo com outra pessoa, mas eu me viro sozinha, tenho os meus órgãos, da hora. Comigo não tem esse problema, dizia a nossa querida Olga Sabari, era fantástica, ela era incrível, assim, e foi assim, com a vida sempre escrevendo, sempre fazendo o seu trabalho, até que, em 2020, ela morreu em Terezópolis, estava morando sozinha, até, foi até uma morte, assim, triste, porque ela estava sozinha em casa, ela morava sozinha em Terezópolis, aí, teve uma pessoa, uma escritora, que entrou em contato com ela, para participar de um projeto de poesia, se não me engano, não deu a Beatriz Azevedo, falou, ligou para ela, mandou um e-mail, alguma coisa, ou algo, você quer participar, como é que você está? Ela falou, estou aqui sozinha, estou com muita tosse, e a Beatriz falou, toma cuidado, a gente está na pandemia, pode ser Covid, não, mas não é Covid, se a tosse já tinha muito tempo, tal, mas só que, foi sério, era Covid, tanto que ela morreu, mas antes disso, a Beatriz foi lá levar, mantimentos para ela, porque ela não estava se alimentando direito, porque não dava para sair do mercado, por causa da Covid, na maneira idade dela, tal, complicado, a Beatriz levou mantimentos para ela, tal, mas infelizmente, ela não resistiu à doença, e morreu, mas deixou um legado incrível, a Olga Savarri, que, quando ela falar sobre ela, leu, dois poemas, que eu sempre lembro dela, muito legais aqui, o primeiro é, Iraruca, que fala assim, destino é o nome que damos, à nossa comodidade, a covardia do não risco, do não pegar as coisas, com os dentes, contra mim, pátria é o que eu chamo, poesia, e toda a sexualidade, vida, amor é o que eu chamo, mar, é o que eu chamo, água, lindo, aí tem outra aqui, que ela escreveu, fantástico, que se chama, nome, e está até no livro, Magma, aquele livro, de poesia erótica, diria que amor, não posso, dar-te nome, arredia, é o que chamas de posse, a obsessão que te mostra, ao vale das minhas coxas, e maior é o apetite, com que te morde as entranhas, esse fruto que se abre, e ele sim é que te come, que te como por inteiro, mesmo não sendo reparto, o fruto que teu, que degunto, aquele semente, aquele semente me serve, a poesia, lindo, lindo, Olga Savari, se você quer fazer, algum comentário, sobre ela, Beatriz, fica à vontade, assim, sobre a escrita, porque ela teve, a coragem, de escrever, sobre o autismo, geralmente, eu tenho certeza, que tem muitas pessoas, que pensam em escrever, mas talvez, pelo medo, do julgamento social, da sociedade, abre-se, reprimindo, enveredem por outros caminhos, e eu acho que, a pessoa tem que ser livre, para escrever, para apostar, naquilo que ela, quer, que ela sente vontade, de escrever, que ela sente, vontade de falar, e ela, é uma mulher admirável, por ter, por ter, se exposto, por ter, a coragem, de colocar, a ideologia dela, né, escrever sobre o erotismo, porque, não é somente, assunto para homens, é assunto, para a humanidade, para o ser humano, sim, 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 verdade, sem dúvida, entrou aqui a Eliane Rosa, super escritora, obrigado Eliane, boa noite, deu uma noite para você também, seja bem-vinda Eliane, boa noite, a minha convidada, semana passada, é que você falou, você disse, é assunto para a humanidade, não só para homens, assim, tem uma escritora que eu gosto, gaúcha, que escreve literatura erótica, poemas eróticas, a Ana, Ana dos Santos, eu já vi umas, duas, três lives dela, sempre fala que quando ela começou a escrever, letra erótica, ela é muito bem resolvida com isso, não tem problema com o que eu conheci, mas eu disse que, como o pessoal reage assim, fica com preconceito, uns achos que ela está se oferecendo, aquela coisa do machismo, até de mulheres que a reprovam, falar de erótimo, quer dizer, é uma bobagem, como a gente falou aqui, já trata a pessoa, já trata a pessoa como despudorada, né? está se oferecendo, está se oferecendo, Ana dos Santos, que é uma ótima poeta, lá do Rio Grande do Sul, gaúcha, fantástica, então ela disse que, ela conta, ela até fala assim, rindo, ela é uma pessoa muito bem resolvida, ela disse até, já arranjei inimigos por causa disso, que o pessoal não entende, Achei que está, a própria Olga fala isso, que o pessoal fala assim, quando ela começou a escrever, a poesia erótica, fala, é uma depravada, deve viver só fazendo sexo, ela fala assim, aí ela responde assim, não, não é verdade, não, isso não é excesso, pelo contrário, é falta, Olga Samari é incrível, é, faz sentido, faz sentido, grande Olga Samari presente, mas voltando aqui, falar da sua história, Beatriz, é muito legal, aqui a gente falou, no começo lá, das suas duas avós, da Melika, dona Melika, que já virou a estrela, ela foi uma grande incentivadora mesmo, como você falou, eu ouvi você, você falou na live, que eu assisti com o Magno, seu irmão, com a Luísa, que você falou muito disso, que ela incentivava muito, quando você era criança, você fazia muita teatro, dramatização, e ela estava ali, sempre prestigiando, é bem legal isso, né, desse incentivo, que vocês tiveram quando criança, com certeza, sem dúvida, sem esse incentivo, com certeza, eu não estaria, aqui hoje, realizando, porque ali, o Ames, nessa história, é um pouco, é difícil de falar, mas é muito bom, é uma história muito, muito legal, porque nos deixa de emocionar, ela sempre foi a nossa fã, a nossa incentivadora, às vezes criava a peça, para a gente fazer, para a gente apresentar, estava sempre ali, incentivando, cantando, cantava as músicas da época dela, de jovem, né, e cantava e ensinava para a gente, também, e essa convivência era muito, muito boa, muito boa, muito, e é inspiradora, uma mulher que, é uma história, que é difícil até para contar, de tanta, de tantos acontecimentos, de tanta, é, difícil para falar, de muita luta, de muita luta, de muita luta, de muita luta, é isso aí, muita luta. A Eliane escreveu aqui, a misogionina quer calar as mulheres de todas as formas, quer tirar o direito das mulheres ao prazer em todas as suas manifestações, verdade, Eliane, assina embaixo, é isso mesmo, é, eu lembro que a dona Melika, você contou isso na live com a Luísa, lá com o Magno, que ela, 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 ela teve 15 dias de aula, né, de estudo, que ela aprendeu a escrever, lendo, lendo a Bíblia, a Bíblia, e outras coisas que ela lia assim, né, foi um, né, você contou. É, isso foi, quando ela teve, ela teve essa aula, ela contava para a gente, que não tinha quadro, não tinha caderno, não tinha nada do que a gente tem hoje, então, era só uma pessoa, um professor, e naquela época, muito rígido, né, e ensinava o abecedário, é, montar as sílabas para, para juntar as palavras, então, de uma forma bem rústica, e assim ela aprendeu, e foi, lendo na Bíblia, que ela aperfeiçoou a leitura, então, ela lia muito bem, não era qualquer pessoa estudada, que conseguia ler tão bem quanto ela, com pontuações, então, ela sempre chamava a atenção da gente, para, para ter mais interesse pelo estudo, para prestar atenção nas aulas, então, quando, se acontecesse da gente, reprovar, na escola, que no caso, aconteceu comigo, em uma série, foi justamente na série, no período difícil, que eu tive, e ela dizia, olha, se vocês não se interessarem, vocês vão sair da escola, e vão ficar trabalhando na roça, porque a gente trabalha, sempre trabalhou na roça, e vocês vão sair da escola, e vão trabalhar na roça, e vocês querem esse futuro para vocês, vocês têm que ter uma profissão, então, tudo, tudo, tudo o que a gente conseguiu, até hoje, graças a Deus, com o apoio e incentivo dela, e orientação, claro, então, a gente sempre busca, estar mais unido, com os irmãos, com a família, e botar em prática, o que ela ensinou para a gente. Que legal, que legal, e vocês também tiveram uma infância, vocês falaram nessa live com a Luísa também, você é o Magno? Sim. Para quem chegou agora, o Magno é o irmão da Luísa, que os dois estão escrevendo o livro, Voz do Silêncio, o irmão da Bia. Oi? O irmão da Bia, o irmão da Bia. O irmão da Bia. Mas o Magno, que é um, além de escritor, é produtor artístico, bailarino, é um ator, é um multiartista, né? Hoje ele mandou, a tarde ele mandou para mim um post aí do show que ele está produzindo, uma performance que vai ter, ele mora em Manaus, vai ter um show que vai ter amanhã, amanhã dia 29, ele mandou um post que vai ter lá com o menino para ele apresentar lá, um show lá, não me lembro o nome do show agora, uma performance lá, muito legal. Parabéns, Magno. E falando nisso, vocês também, vocês falaram nessa live lá com a Luísa, que quando eram crianças também ouviu muitas histórias, tem aquele momento de histórias, né? Que contavam, que reuniam o pessoal, isso é muito legal. Bacana. É, assim, hoje no interior, nos interiores, a maioria já tem energia, quase todas as famílias têm a televisão, têm internet, mas naquela época eram raros as pessoas que tinham uma TV que ainda funcionava com um gerador, ligava o motor para gerar energia para funcionar a TV. Então, tinha só um horáriozinho ali de assistir um jornal, uma novela, só para descontrair um pouco, e até o horário de dormir. Aí, quando nem sempre tinha o combustível para colocar no gerador, aí juntava na frente de casa a mãe, a avó, os tios, os irmãos, e fazia aquela brincadeira no quintal, né? Quando era noite de luar, então, era maravilhoso. Imagino. A gente fazia o palco, o palco da nossa brincadeira, quando não era o alpendre de casa, que era um pouco alto, elevado, a gente ficava no meio da estrada mesmo, que não tinha tanto movimento de carro, não tinha perigo nenhum. Então, a estrada era mais elevada que o chão do quintal, a gente ficava lá fazendo o show e a mãe sentada no quintal assistindo. E aí, a gente cantava, contava história e tal, e ela era a plateia, né? Às vezes, a gente cantava tanto, aí olhava para ela, aí a gente mesmo batia palma, aí ela dizia assim, mãe, a senhora gostou? Ela disse, gostei, gostei, porque vocês pararam. Então, sempre naquele tom de brincadeira, né? Mas estava sempre ali incentivando. É a nossa artista primeira. Que legal. Isso é muito legal, essa experiência de estar fazendo essa coisa de contação de história, colocando para fora as suas expressões, poder se expressar cantando, contando histórias. Isso é muito legal, essa experiência que você pode ter quando criança. e você, quando olha para as suas filhas, você consegue, você imagina que eles conseguem ter essa mesma experiência que você teve quando criança? Hoje é mais difícil mesmo, não tem jeito. é bem difícil, é bem difícil. Hoje em dia, além da correria de trabalho, de tudo ficou bem mais diferente, né? É um, às vezes a criança se distrai ali com o celular ou assistindo algum desenho, alguma coisa, e a gente que, na correria do trabalho, acaba perdendo esses momentos de contar a história, de estar num quintal, né? Até mesmo porque à noite, geralmente, a gente não costuma ficar no quintal, porque os tempos mudaram, as histórias mudaram, ninguém sabe, mas hoje não se pode confiar em todo mundo. Ah, isso. Então, toda uma questão de segurança. Mas, quando foi no Natal desse ano, desse ano passado, que o Magno esteve aqui, e tivemos o dia dos irmãos, a minha filha estava aqui também, a mais velha, a pequena também, e a gente reunido aqui fora, tomando uma cervejinha, contando história, cantando com violão. Então, os meus irmãos, o Magno canta, o Elton canta e toca, eu arranho um violão de vez em quando, não canto muito. Ah, toca. Pode lá ter postagem do filho da Biona cantando, lá tocando violão. Muito legal. É, aí tá. Quando estávamos bons ainda cantando, estava de boa, contando história e cantando, e lembrando da época de infância, a minha filha mais velha assistindo, né? Aí, quando foi no outro dia, ela disse assim, mãe, eu nunca vi irmão como vocês. Eu disse, como assim, minha filha? Não, porque geralmente os irmãos que eu vejo, eles não são assim como vocês, que se reúnem, ficam alegres, cantam e brincam, e ninguém vê vocês brigando nem discutindo. E isso é tão legal, eu disse, pois é, minha filha, a gente teve uma infância muito maravilhosa, e hoje, quando a gente se encontra, a gente quer reviver aqueles momentos e relembrar tudo aquilo que se passou e não perder, não perder essa essência, porque é muito importante, é raro a gente ver hoje em dia irmãos que se juntam para fazer, então a gente passa muito tempo longe e quando se aproxima, a gente não quer saber de perder tempo com história, com nada não, a gente quer se divertir, quer se curtir, é isso, quando a gente se junta é assim, quando está longe a gente ainda faz uma papagaiada pelo grupo, que agora facilitou com a internet, aqui e acolá a gente está zoando um do outro, mandando mensagem, e é assim, quando um precisa o outro ajuda. Isso é muito legal, e é muito bom esse depoimento da tua filha, que as tuas filhas vão ter essa referência de ver essa alegria dos tios, isso é muito bacana, isso é muito legal, né? É. Vai levar para a vida toda essa experiência. Isso, quando o Magno vem, que ele passa às vezes, passa a semana aqui, e elas estão juntas, menino, ele sai pelo caminho aqui do, ou vai para a roça, ou vai ali para a casa do vizinho, e vai aquela fila de menino atrás dele com aquela bagunça, sabe? É uma zoada, pega um aqui no braço, sacode o outro no chão, e fica naquela folia, e o moleque fica sentindo falta quando ele sai, quando ele vai embora, eles ficam sentindo falta, e a gente também, porque muda, né? É muito bom viver esses momentos, é. Ah, você tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar esses momentos. E o livro Vozes do Silêncio, que está para sair aí, que está em prevenda, é um livro seu com o Magno, né? Mas vocês falam muito isso na live que vocês tiveram com a Luísa, que é da editora Literabooks, está lançando o livro, que tem muito a ver com o seu período, me corrija se eu estiver errado, fala muito dessa coisa que vocês tiveram com a pandemia, tem alguma coisa com depressão, não é? Tem. Tem alguma coisa com isso, não é, Beatriz? Tem. Tem. Fala sobre os momentos difíceis que a gente teve, né? De depressão. e também sobre a superação, a forma como, a forma de ver a situação, né? De estar dentro dela e de conseguir encontrar a saída. Isso tudo, eu, pelo menos, sem ajuda de nenhum profissional, sem, nem mesmo a minha família não sabia, né? Eles não sabiam da situação que eu estava passando, porque eu não conseguia falar para ninguém e eu não queria falar para ninguém. Então, pouquíssimas pessoas, eu acho que só o Magno, que soube na época, e uns dois amigos só. E, que bom que você teve essas pessoas próximas para te ajudar, né? O Magno, né? Que está sempre junto. Isso é muito legal, é muito importante. A escrita também foi escrevendo que eu consegui me libertar do problema, porque quando eu conseguia passar, quando eu estava em crise, eu chorava muito, aí eu parava um pouco, aí pegava o caderno e começava a escrever, escrever, então, aí foi como se eu estivesse desabafando com alguém, falando sobre a situação, e quando fechava o caderno, para mim, ali parece que tirava um peso, né? Sim. Aliviava. Então, aí recomeçava de novo. Quando eu entrava em crise, era a mesma situação, de pegar o caderno, escrever, até passar. Ah, que bom, que bom que a escrita fez isso por você. Aqui, em outras palavras, que a minha amiga Margarida Montejano, super escritor, já teve aqui essas mulheres, fantástica, paulista, deu aqui um boa noite para a gente, seja bem-vinda, Margarida. Boa noite, obrigada, obrigada por estar nos assistindo. É, é muito legal que você falou isso da escrita, como ela é importante para você, eu me lembro de um texto que eu até mandei parabéns para você, você me respondeu agradecendo, falou, a escrita me joga para cima, me contou num momento bom assim, quando eu escrevo, isso me ajuda a levantar, você me escreveu, me deu esse feedback, muito legal isso, essa força que você encontra na escrita, é muito legal, Betis, bacana mesmo. E o livro... Oi? Sim, pode falar, pode falar. Pode falar. não, eu ia falar do livro, Vozes do Silêncio, vocês têm o plano de alguma coisa do lançamento presencial, alguma coisa? Não tem nada assim? Olha, o Magno já está cuidando da organização do lançamento lá em Manaus, é para agora, para novembro, né? Eu não, ele queria que eu fosse, mas eu já falei para ele que é quase que impossível, mas como eu não vou poder ir, ele vai, a gente vai fazer outro lançamento aqui, quando ele vier em dezembro, janeiro, por aí, que ele vem passar o Natal e a gente vai organizar para fazer um lançamento aqui na cidade também. Que legal, que legal, que legal, bacana isso, vai ser legal para a cidade, vai ser bacana o lançamento, chega legal também, eu não sei se já teve nas escolas aí, nas escolas da sua filha, alguma coisa para falar, as suas pensas de leitura, seria legal, né? Falar do livro, até para incentivar a garotada, ler, escrever, não, não, eu acho que eles talvez nem estejam sabendo mais ou menos, porque iniciou tudo muito rápido, né? Começou a estar com pouco tempo, então, não teve muita divulgação, assim, teve pelo Facebook, pelo Instagram, mas nem todas as pessoas, elas estão conectadas, né? Mas é uma ótima ideia, lhe agradeço pela ideia. Ah, escolas de Bioterra, chame a Beatriz para conversar com a garotada, falar do livro, vai ajudar a garotada a escrever, incentivar a ler, imagina, tem uma estrutura na cidade aí, e com o talento da Beatriz, imagina, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade de escolas de Bioterra e tal. Obrigada. E como é que essas filhas vêem, assim, a mãe escritora, assim, comentam, assim, com a professora, nada, assim, como é que elas vêem tudo isso? Olha, como é que é para essa experiência? A Bianca, ela ainda é pequena, está no primeiro ano, né? não entende muito. A Maria Clara, ela é mais tímida, então, ela não conversa muito. É difícil ela falar sobre qualquer coisa. Então, eu creio que ela não anda comentando, não. Ela é bem tímida. Ah, tímida. Mas ela escreve? Caso a pessoa tímida, ela também escreve. Ela escreve? Tem alguma tendência para isso? Olha, eu estou tentando despertar o interesse nela, né? Para escrever, para... Porque ela é uma menina, ela conversa bem comigo, mas é uma menina que não é muito de estar conversando com os outros, né? Conversa com a família, o mais próximo, pai, mãe, avó, as mães de coração que ela tem, que são as tias que ela chama de mãe. Assim, ela conversa normalmente, mas, assim, não é de entrar muito em detalhes, em outras conversas mais aprofundadas, né? Mas eu estou tentando. É que às vezes é escrito. Sim, legal. É que às vezes é escrito ou qualquer outra atividade atriz que ajuda ela a lidar com a timidez. Eu sei o que eu falei. Mas é bacana. Sim. Entrou aqui Vitória Freitas, é parente, Bia? Irmã também. Irmã também? Seja bem-vinda, Vitória. Nós somos cinco irmãs e três irmãos. Ah, então as mulheres é que mandam aí, hein? Cinco mulheres. É. Legal. Mas que escreve, começa com coisa assim, só tem você o mais ou tem mais alguém que se aventura a escrever? Olha, a Vitória, ela gosta de escrever alguma coisinha assim. Ela não está naquele pique de escrever muito, mas o que é claro, ela escreve. Ah, que legal. Tem que escrever, Vitória. Coloca, pode... Não tenha medo de colocar seus textos aí nas redes sociais, mostrar aí, que é legal. Siga o exemplo da Bia aí. Que legal. Obrigada. Mas assim, de arte, cada um tem sua arte aí. Elas ainda, acho que ainda não descobriram ainda, mas elas são artistas também, está na veia. Está na veia, está na veia, está na veia. Elas participavam também da dramatização que vocês faziam quando eram crianças? Não, não. Não? Porque elas nasceram, quando elas nasceram, a Vitória e a Cristina, a gente já era adolescente, mas elas viviam, moravam com a mãe e nós morávamos com a avó. Eu e os dois irmãos, primeiro, morávamos com a avó e os outros com a mãe. Aí, não participavam. Que legal, que legal, que legal, muito legal isso. Mas, como você disse, todo mundo tem seu lado artista, o lado de expressar uma arte. Uma hora vai aparecer. A outra irmã, que é a Esté, ela tem a arte de fazer bolos bonitos, maravilhoso, bolo de festa. Que legal, que legal, que legal. Bacana isso, que legal, que legal. Isso aí, vamos fazer nossas artes aí. Vamos ser felizes, né? Isso que importa. Isso. E você, tá com esse livro aqui, você já tem mais textos, assim, que você, mais poesia que você tem de vida, que você pode pensar já no novo livro, ou não ainda, a produção ainda não tá pra casa? Tem muitas. Tem muitas? Que legal. Tem muitas. Tem muitas que eu acho que dá mais de um livro. É? Isso. Além de algumas que eu perdi também, né? Perdi e não tive como recuperar. Não sei que fim levou alguns cadernos, mas as que eu tenho aqui dá pra produzir uns dois livros bem bons. Ah, que legal. Alô, Luísa Novaes, a gente já tá conversando aí, conversando aí pra um futuro. Que legal. É, no momento, agora, ainda não tá dando, não. Que bacana. Mas, quem sabe, no futuro, não tem aí um um novo livro, né? Além das ontologias, além do Vozes do Silêncio. Que legal. vamos aguardando aí melhorar a situação. Ó, falando na Luísa Novaes, ela entrou aqui, ó. É? Seja bem-vinda, Luísa, minha querida amiga. Faz um trabalho lindo aí no Literabooks, junto com o Rafael Melo. Parabéns, Luísa. Você é fantástico. Melhor trabalho do mundo. E, Bia, você só escreve poesia ou tem vontade de escrever contas igual o Magno ou todo tipo de literatura? Olha, eu não, eu não escrevo, eu só escrevo mais é poesia. Não quer dizer que eu não possa venhar a escrever contas, né? Mas eu sou mais, eu gosto mais de escrever poesias. É mais fácil pra mim. É o que eu mais gosto, né? Então, eu sempre, sempre escrevo. E eu, eu tenho umas aqui que eu posso até ler uma. Ah, fica à vontade. pode? Posso. Olha, a Luísa mandou aqui, eu já escrevi aqui, vamos encaminhar, pode deixar, olha aí, Tá dando sinal pro livro. Obrigada, Luísa. Mandou um beijo pra gente aqui, um beijo pra você também, Luísa. Um beijo pra você também. Parabéns, seu trabalho lindo. Olha, eu vou ler uma aqui que eu escrevi já faz bastante tempo. Lembre-se, lembre-se, o nome da poesia. Lembre-se das flores quando se lembrar de mim. Nosso caso terminou, mas o amor não teve fim. Lembre-se das aves que têm sua liberdade. Eu serei a árvore. Volte-se sentir saudade. Lembre-se do sol fortemente a brilhar. Representará o brilho que destes ao meu olhar. Lembre-se da lua, do clarão maravilhoso. Representa o sorriso que colocastes em meu rosto. Lembre-se do carinho, da esperança vencida. Não esquecerei que você me trouxe de volta à vida. Tem uma coisa importante que jamais vou esquecer. É de agradecer a Deus por me ter feito você legal e maravilhoso como pude conhecer. Então, essa aqui eu escrevi pra uma pessoa que me ajudou no meu período de depressão, né? aquele período mais crítico que eu tive. Então, essa pessoa começou sendo amigo, depois passou a ser namorada, a gente passou um período aí de um ano namorando. Mas, assim, era uma amizade muito bonita, né? E essa pessoa colaborou muito pra minha recuperação. E aí, em forma de gratidão, eu tenho alguns textos aí escritos, né? E sou muito feliz por conhecer cada pessoa que fez parte da minha vida. Ah, que bacana, Bia, que bacana. como você falou, você passou por uma fase que você escrevia, aí você passou por uma fase de bloqueio, né? Aí veio, depois da pandemia que você voltou a escrever. Aí, eu sei que você escrevia na adolescência, né? Sim, esse daqui já na fase de adolescência. Já dos 15 a 18 anos, mais ou menos. Tem uma escritura jornalista paraense também, Eneida de Moraes, fantástica. Lá do... Ela era fantástica, assim. Era de uma família rica aí do Pará, mas ela era uma pessoa de muita consciência social, de uma banana pra riqueza da família. Foi o Rio de Janeiro, era uma socialista, feminista, fantástica. Foi uma escritura jornalista, né? E ela também começou a escrever jovenzinha, criança, assim, né? E até a história era muito legal quando ela estava no colégio, que ela escrevia o livro que as colegas dela pediam pra ela escrever pra mandar poesia pro namoradinho, sabe? Maquera, e ela escrevia. Só que ela não fazia de graça, ela não fazia eu escrevo, vai ter que enrolar um chocolate, algum mimo pra mim. É, né? Tem que enrolar alguma troca. Você tinha muito isso na adolescência de colega pedir pra você escrever? Aconteceu com você alguma coisa assim? Não. Olha, não. Tem alguém pedir pra você escrever? Não, não tenho lembrança de... Não. Mas, assim, geralmente eu escrevia pra mim mesmo, né? Eu escrevia e escondia, deixava lá no caderninho. Que legal. Fazia poesia e deixava lá no caderninho, era só pra mim. que legal. Não mandava, não. Nem as irmãs pediam pra você escrever alguma coisa pra elas? Não, não. Porque as irmãs, quando elas chegaram na adolescência, eu já tava casada. Então, não rolou muito, não. A gente não tinha muito essa parceria, não. que legal, que legal. Que legal. E você escreve no Pará, você já fala muitos ali, alguns filmes falam sobre a natureza, ainda mais aí, com essa natureza que tem no Pará. É inspirador sempre, né? É muito legal. Eu gosto de escrever e me chamam muita atenção as belezas naturais, quando se trata também de problemas ambientais, eu gosto lá de dar uma cutucadinha de escrever. Porque se a gente não cuidar, o que será do futuro dos nossos, dos nossos filhos, netos, né? Porque o que se vê hoje, infelizmente, nesses últimos quatro anos, é uma devagar uma devastação enorme. A natureza, ela está aí gritando, pedindo socorro o tempo todo. Tanto que hoje, os relatos de problemas de saúde, devido à devastação, ao uso do agrotóxico, à poluição das águas que contaminam os peixes e tudo, vem afetando a saúde. E é um dever de cada um de nós, principalmente aqueles que que falam sobre arte que tem uma visão mais preocupada com relação à natureza, chamar a atenção, escrever, denunciar, buscar melhoras, dar apoio na proteção do bioma. Então, é muito importante que falemos sobre isso. Porque quando fala a Amazônia está sendo destruída, eles vão dizer, mas a Amazônia é muito grande. Sim, é muito grande, mas um vai destruindo daqui, o outro dali e vai acabando, vai poluindo. Ah, aqui próximo, a Igarapés, que a gente não pode mais tomar banho, porque é tudo poluído. a erosão, devido às terras gradeadas, às terras derrubadas, ela vai adentrando no leito do Garapé. Quando é inverno, vai descendo aquela enxurrada de água com agrotóxico e vai poluindo. Então, causa irritação na pele e tudo isso chama a atenção. E por que não falar sobre isso, né? Gritar o mundo sobre isso? Merece a nossa atenção de uma forma exagerada mesmo. Sim, eu já vi você escrever, é muito legal, você é muito consciente, você fala, não, dos pobres que tem e a gente sabe que são graves, muito graves a ecografia da Amazônia e tudo assim. E você já sofreu alguma retaliação? Alguém está te criticando? Ah, por que você está falando isso? Sempre tem um alguém... Não. Não? Que bom. Não, não. Até agora, até agora, não. Mas também, se falar, eu retruco na mesma hora. Eu não levo desaforo, não. Então, tem um que fala sobre... Tem uma poesia que fala sobre o Tapajós e é essa poesia, ela vai sair num livro didático. Olha que legal. É de uma pesquisadora, uma equipe de pesquisadores que trabalham aqui e eu trabalho com eles. E se chama Tapajós. Eu vou ler, tá? Ah, fica à vontade. O Tapajós de águas claras vem sofrendo com as mudanças. Suas águas estão poluídas, mostrando assim a ganância e o descaso com a vida. São grandes as ameaças para o Caribe brasileiro. As praias de águas doces, límpidas e cristalinas estão turvas, poluídas, impróprias até para o banho. Já foram comprovados a presença de mercúrio nas águas que antes eram para diversão e lazer, lugar de muito turismo que garante o sustento de quem por lá está a viver. O rio que representa a vida está muito ameaçado, garimpos ilegais e também os mananciais devastados, ameaçados por erosões e muitas terras gradeadas. Além do mais, ainda tem os esgotos que vão para o rio, poluindo suas águas, deixando fortes odores. Os peixes já não são próprios afetando os pescadores. Enquanto a riqueza de poucos vai crescendo sem limite, a maioria é quem sofre, pois perdem seu ganha-pão, ribeirinhos, muitas praias e da linda alter do chão. Queremos que as autoridades tomem suas providências e que a poluição tenha também consciência. Vamos proteger nossos rios e também nossas florestas. O rio Tapajós é o rio que banha aqui muitas cidades do Pará e é onde está situada a linda alter do chão que é o paraíso. É o paraíso paraíso aqui da região. A gente tem que sempre ficar alerta com isso porque é complicado o pessoal vai derrubando do ar, vai fazendo tudo, vai poluindo e não tem ciência que está matando a própria casa, a própria sobrevivência, uma loucura, o que faz a ganância. Eu lembrei até de uma matéria, de um vídeo que eu assisti no YouTube do jornalista Paulista, o Bob Fernandes, ele fez uma entrevista com um rapaz que é líder de várias famílias de uma região, eu não me lembro da região, é no Pará, só não me lembro qual é a cidade. Várias famílias estão assentadas numa região, são até de terras públicas, ou seja, terras do governo que tinha a fazer Deus que queria invadir, só que eles entraram primeiro, então falaram e eles vão lá, cuidam da terra, fazem as suas plantações, mas nada que agri natureza, tem todo um cuidado, são pessoas que realmente valorizam a terra, vão lá destruir. Sim. Ao contrário do brasileiro que quer entrar ali, derrubar a água, botar gado, isso quando faz coisa pior, quando faz caminho para drogas, trafes, essas coisas. Botar soja, botar o agro, o agronegócio. É, isso quando não está abrindo caminho para o trafego de drogas, tem isso também. e os fazendeiros estavam ameaçando essas famílias aí no Pará e chegaram a mandar pessoal pistolando para matar as pessoas, os caras chegaram lá, botaram fogo nos pertences das famílias, as coisas que hoje, todo mundo tem celular, gravaram, gravaram, chamaram a polícia, e tal, mas difícil assim, o cara que deu depoimento assim, chorando, porque ele é ameaçado de morte o tempo inteiro, uma coisa triste que se faz, ganância. E acontece, acontece muito, acontece muito no Pará ainda, infelizmente, essas situações, né, de ameaça, de morte mesmo, muitos ambientalistas foram mortos aqui no Pará por conflitos agrários. Sim, passagem. Que era uma freira também, ela foi assassinada por conflitos agrários, né, por defender, foi sem terra, por defender o produtor, o pequeno produtor, então, infelizmente, acontece, aconteceu muito e acontece ainda hoje em dia. É verdade, é verdade, é triste, é triste. É muito triste. Bia, falando aí da região que você mora e tal, você, é uma região assim que tem, por exemplo, tem biblioteca, tem coisa assim ligada à arte ou falta muito? Como é que você vê aí na parte cultural da sua região aí? Olha, lá na cidade mesmo, no centro, tem, ou tinha, eu acho que ainda tem, acho que ainda funciona, já tem um tempo que eu saí de lá, então, estou um pouco desatualizada quanto a isso, mas tem uma biblioteca pública, acontece alguns eventos artísticos, como é cultural que a gente fala, mas antes já teve bastante, teve mais, teve mais apoio, teve mais incentivo, esses eventos culturais, mas aqui e lá acontece ainda, sempre acontece, teve um que a minha amiga Mônica me convidou para ir participar, declamar uma poesia, mas aí como eu estava a serviço, eu estava trabalhando, não teve como, né, e eu também não gosto muito de andar à noite porque é muito longe e eu moro à margem da BR-163, então, para mim, eu teria que ir pela BR-163, e é uma estrada muito movimentada por carreta, outros carros, então, eu evito andar à noite, não dá para mim não, não confio, é muito perigoso, de dia também é bastante perigoso, por conta de acidentes, mas aí ela fez a minha inscrição com a poesia minha e como eu não pude ir, ela foi e declamou a poesia, foi muito bonito. Que legal! Ela gravou o curso depois? Ela mandou um vídeo, mas eu acho que eu acabei perdendo, eu perdi esse vídeo, eu tive um problema aqui no celular e acabei perdendo bastante arquivo. mas foi bem legal, foi bonito. Legal, é legal essa experiência de ver um texto da gente lendo, lido por outra pessoa, né? Por outra pessoa, é, até porque tem um, eu acho assim, eu não acho legal a minha voz para ler, eu gosto de escrever, mas eu não acho legal, eu acho bonito na voz dos outros, mas quando é na minha voz, eu sei lá, eu acho que eu tenho preconceito com a minha voz. A voz é legal, pode conferir que a tua voz é legal. Muito bacana ler, quando você lê, é muito bacana. É muito bacana mesmo. Obrigada. Você está entrando agora, você falou da nova antologia, que é a poesia que habita em mim, né? Sim, poesia que habita em mim. Que legal! Você já mandou o texto para ela, já escreveu, já está... Já, já mandei, já mandei os textos já para ela, já está tudo... só aguardando só aguardando ficar pronto e os outros terminarem, fazerem as suas inscrições. Que legal! Você já tinha o texto pronto para essa antologia ou você criou depois de receber lá o tema aí que você criou a poesia? Não, essa eu mandei texto pronto porque eu quis fazer uma homenagem. Eu quis fazer uma homenagem bem bem legal para uma pessoa que me ajudou muito. Não tem nomes. Não tem nomes. É muito legal. Eu admiro muito o seu lado de valorizar a gratidão, Beatriz. É muito bonito, viu? Parabéns. É, eu gosto... Eu acho muito bom... Eu gosto de... Eu sempre tenho gratidão por todas as pessoas que me ajudam. Eu sou uma pessoa muito grata. A gente foi criada assim, numa simplicidade, uma humildade e as histórias elas vêm sendo contadas para a gente mesmo antes do nosso nascimento. Então, uma vida que não foi muito fácil da minha avó que teve nove filhos, que trabalhou para criar esses filhos e sofreu muita violência. Minha avó foi uma mulher guerreira. Sofreu muita violência e resistiu a tudo isso. Então, todos os valores que ela podia nos repassar, ela nos repassou. Os valores morais, os valores... Todos os melhores valores ela pôde nos repassar e, graças a Deus, ela conseguiu criar todos os filhos dentro dessa... Os filhos, os netos, dentro desse caminho, né? Para não se perder em coisas erradas, infelizmente, às vezes, pode acontecer, acontece em toda família de alguém que não dá certo na vida, mas até então está tudo indo, né? A gente está lutando, trabalhando. Os filhos, os netos que ainda estão aqui entre nós, eles estão persistindo aí nessa batalha diária. Então, a gente já venceu muitas coisas, né? sobre violência. Tudo isso gera um problemão, né? Que vem causando outras coisas e outros problemas e a gente vai superando. A gente vai superando. Cada dia, superando e tentando buscar uma melhor forma de viver, de estar bem com os outros. É, isso bem. Tem que ser assim mesmo. E, como você já relatou além de muita história que a sua avó sofreu, né? Com luta, com violência, com todas as coisas que você também já passou, que você já falou aí por aí. E aí você olha para o futuro, você pensa no futuro das suas filhas, assim, você imagina que a gente vai ter um mundo melhor, com mais respeito às mulheres, com mais... Você fica pensando nisso, no futuro que as suas filhas vão ter? Sem dúvida. Tem dúvida, me preocupa, me preocupa muito, porque, apesar da humanidade ter evoluído tanto, a violência também evoluiu bastante, né? E o que nos resta é orientar nossos filhos para serem pessoas boas, para serem pessoas melhores, para não aceitar qualquer que seja o tipo de violência, porque isso aí é inadmissível, não tem... Não dá para ser conivente com isso, não dá para aceitar e achar que está tudo bem. Violência é violência e pronto. Não tem nada de... Não tem nada que justifique, né? Sim. Não tem nada que justifique. Você falou bem, violência é violência, não é que justifique, né? É isso mesmo. Tem que ser assim mesmo, Bia. Bia, eu quero dar uns recadinhos aqui agora. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Eu quero falar aqui da minha parceria com a minha querida amiga Thelma Ventura, lá do editor A Voz de Mulher. Nós temos a parceria que é o... os e-books, três e-books chamados Lê Faz Crescer. São e-books que eu em texto foram publicados lá no blog Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer. Tem uma seção dublável que eu me convidei, que eu ainda convido pessoas para escrever e dar depoimento sobre suas experiências como leitores. É muito legal, tem uma outra muito bacana que a gente conseguiu reunir. Está lá no site da editora Voz de Mulher, editoravozmulher.com.br É de graça, pode baixar. São textos maravilhosos e vale a pena lá conhecer. Como vale a pena conhecer todo o trabalho da editora Voz de Mulher, da Thelma, que é um trabalho... Vou acompanhando um pouquinho aqui pelo Instagram. Sempre que eu tenho um tempinho, vou dando uma olhada, lendo, tem uns textos muito bacanas. Legal. E também, acompanho o trabalho da Thelma com a editora Voz de Mulher, assim como acompanho também o trabalho da Sandra Regina com a editora Feminas, da Vânia Clarence com a editora Sarasvati, a Luísa com a editora Books. É muito legal tantas mulheres da frente de editoras que a gente tem que precisar. São mulheres que batalham para um trabalho maravilhoso. estão na luta. Entrou aqui a Marlene de Fábrica, uma super escritora, historiadora aqui em Santa Catarina. Obrigado, Marlene, você vai assistir tudo depois. Obrigado, mas vai gostar da live. A Bia é fantástica. Obrigada. acompanhar o trabalho que essas mulheres fazem que é fantástico. Também tem a Silvia Schmidt, que é um trabalhinho com a livraria Mulherio. Tem a Adriana Mairim, que é um trabalhinho em Lisboa, com a editora Infinita, um trabalhinho de divulgação das escrituras brasileiras lá em Portugal. Tem a Cris Rehman com a revista Ser Mulher Arte. Tem a Carol Tomasi com a... com a... com as fotos dando trabalho lido aqui na internet de também divulgação de escrituras e outras mulheres que trabalham na arte. Enfim, tem as Elouradas, que é um projeto lindo, cabeçado pelas minhas queridas amigas Marta Cortezão e Patrícia Cacau, dois poetas fantásticas. Trabalho que errou em mais de 100 poetas. Eles já estão no terceiro livro que está para sair, que é o primeiro tom das bruxas, do ventre... do ventre à vida, É uma coletânea de poesias. Fantástico. Tem dois lá que você já pode baixar de graça lá no perfil da Elouradas, que é o primeiro, que é Se essa lua fosse nossa. E a segunda é a Ciranda de Deus. As duas coletâneas, dá para baixar de graça lá no perfil, entrar no perfil das Elouradas 2022. Pode baixar de graça, são livros legais de poesias. O segundo está até concorrendo pelo Jambuti, de coletânea de poesia. É fantástico. Acompanhe. Tem o blog Feminário Conexões, que tem vários escritores escrevendo. É lindo. Eu também estou lá escrevendo. Fantástico. Acompanhe, viu? É um trabalho fantástico. Tem as contistas que tem lá a Sabrina Dalvelo, tem a Sandra Godinho, o Gisele Bon, também um blog de trabalho maravilhoso das contistas. Temos que pesquisar essas mulheres. Leiam mulheres, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra. Eu sempre digo isso aqui. Sim. Entrou aqui José Poesia Amazos. Boa noite, José. Seja bem-vinda. O Jonas do Portão entrou aqui também. Seja bem-vindo. Boa noite para o Jonas. Boa noite para o José. José, Marlene, sejam bem-vindos. Enfim, prestigia essas mulheres fazendo um trabalho maravilhoso, certo? Na semana que vem vai ter essas mulheres, viu? Aí no nosso horário habitual na terça-feira, às 19h da semana. Eu não pude fazer live ontem porque foi o aniversário da minha mãe. Eu não tinha como fazer live. Não tem, não dá pra... Tem como, né? Então, eu dedico essa live até... Aliás, dedico essa live à minha mãe. Aliás, eu sempre dedico, as minhas lives são todas dedicadas à minha mãe e minha irmã. São duas mulheres incríveis. Dona Nilza e Ana. Então, mas, essa feira nossa live volta para as 19h. Eu vou receber aqui escritura, poeta, paulista, Flávia Ferrari. Faz parte da Cidoraça também. É uma escritora maravilhosa. Vai ser uma conversa maravilhosa, viu? E é isso. conto com vocês, viu? Quero aproveitar para falar aqui do Kish Essas Mulheres, ó. Que é um Kish para quem pode ajudar. É o Kish que vem o copo, a taça em acrílico Essas Mulheres, ó. E tem um bloquinho com a caneta. O bloquinho está escrito aqui aquela frase que eu sempre falo, toda vez que uma mulher cada vez que uma mulher escreve uma gema do patriarcado, se quer, viu? O Kish essas mulheres 24,90 é maior de frete. Quem quiser poder participar fazer parte dessas mulheres, viu? A gente agradece. eu quero avisar que essa live aqui vai ficar gravada aqui no Instagram e também ela vai estar amanhã a partir das 10 horas também no YouTube, no canal do bloco da vacaria dessas mulheres. Entra no canal lá, a gente está fazendo um período de transição para fazer mais coisas também no YouTube. A partir das 10 horas essa live vai estar lá disponível também no YouTube. Entra lá, compartilhe, comente e se inscreva no canal, vai ser muito legal, viu? A Zezé Poesia está falando que faz parte desse time maravilhoso das iluaradas, né? É muito legal mesmo. Eu até anotei aqui para mim para mim Vale a pena, Beatriz, são fantásticas, vai adorar conhecer para trocar ideia com essas músicas para mulheres, são incríveis. Tem dúvidas, será um prazer. Então, Beatriz, o que você pode falar para a gente de projeto, de mensagens que você quer deixar para a gente, até que estamos indo para a reta final da nossa live? Sim. Olha, eu quero deixar para todos que qualquer que seja o momento que se passe na sua vida, nunca pense que sair desse plano aqui vai resolver. A gente sempre tem que lutar, a gente sempre tem que buscar novos caminhos. Tá difícil? Tá, não é fácil para ninguém, mas a gente sempre encontra uma porta de saída, seja na escrita, seja na conversa, no diálogo, qualquer coisa pode resolver os problemas, menos a morte, né? A morte não resolve problema nenhum. Eu sou uma pessoa que eu amo viver, eu gosto de viver, a coisa que eu mais temo na vida é a morte, então, enquanto eu puder aqui estar desviando dela, eu vou estar desviando. Eu vou lá na... porque a gente vê muitas pessoas nesse processo de depressão que acabam no desespero, né, optando por não viver mais. E isso não é um caminho, isso não é um caminho. Há muitos caminhos a ser trilhado, mas esse não é a solução para nenhum problema. Eu queria que as pessoas tivessem mais amor pela vida. pela sua vida, pela vida do próximo, respeito, né, principalmente o respeito pela vida do próximo. E quando a gente puder ajudar alguém, vamos lá, dar uma força e ajudar, mas quando a gente não puder ajudar, a gente também não pode pegar e ir lá atrapalhar, né? Vamos deixar. Vamos deixar o nosso melhor sempre. Isso, a Zezé está concordando com você, assim, vou te seguir lá, vai te seguir aí, a Zezé vai te seguir aí, que legal. Obrigada, vou seguir de volta. Muito obrigada. E, Sidney, como essa live é muito dedicada às mulheres, ela é voltada para o público, para todo o público, claro, mas sempre valorizando a figura da mulher, eu gostaria de ler a poesia que está no Diversidade Poética, que foi recém lançada, que ela é dedicada às mulheres. É, ela é dedicada às mulheres. Legal. Eu vou, eu posso fazer essa leitura, né? Estou abusando aqui do seu... Imagina, a gente vai adorar ouvir. É, olha só, não vai dar de ver bem, né? Mas o tema está aí, mulher, bem claro. Mulher. Mulher é obra divina que o Criador criou. É mesmo uma obra-prima, devia chamar-se amor. Mas ele a chamou mulher. Mãe, única, linda, humana, esposa, rainha. E tantos outros significados. Esta palavra representa mulher, guerreira, mulher, em tudo que ela enfrenta e se enfrenta e se entra numa batalha, chega lá e arrebenta. Quando a mulher se arruma, não é para se exibir. Fica toda maquiada, bem vestida e perfumada, ela só quer ser notada. Não a venha confundir. Mulher merece respeito, garantir os seus direitos e também se divertir. E se ver uma mulher cabisbaixa e tristônia, chegue a ela e se disponha. Veja o que está se passando. Ela pode estar sofrendo, sendo assim maltratada. Está sendo violentada. Ajude-a nesse momento. Mulher é um ser sagrado. Leve ela lado a lado, por onde quer que se vá. Segure sempre a mão dela e não queira pisar nela, pois não é pano de chão. Deus a fez com amor. Ele não a criou do pé, e sim da costela de Adão. Tenha respeito e zelo. Tenha amor e afeto. Esse ser maravilhoso que Deus chamou de mulher, feita para ser companheira por dias ou para a vida inteira, para que não viva sozinha. Mulher merece respeito, garanta os seus direitos e a trate com carinho. Parabéns, Bia. Adorei, amei, amei, amei. A sua irmã, que é Vitória, já falou aqui, eu quero ler, Bia, depois me empresta o livro. O livro está aqui. É porque eu estava lendo logo. Nos poucos tempinhos que eu tenho o livro, eu vou pegando para ler. Aí eu consegui já terminar de ler o livro. E aí é assim, a gente vai lendo, vai passando para as irmãs ler também. Tá aí. Ah, que legal. Isso é legal. A Silvia Grigói entrou aqui. Seja bem-vinda, Silvia. Deu aqui um... Oi, Silvia. Boa noite. A Silvia, o Magno conhece a Silvia, né? Sim. Se não estou enganado. Lá em Manaus, né? Sim. É, legal. Opa, peraí, peraí, peraí que deixei a mensagem. Entrou aqui a Elisa Lago, que é escritora também, cantora, compositora, também elogorada. A Ana Cristina, outro irmão, falou aqui, top. E a nossa Zezé, poesia massa, também colocou aqui um poema aqui, ó. Decida, na ida ou vinda, no agora das horas, e um passo e descompasso, que você precisa dar. Mesmo que o eu não queira, mesmo que a sorte amiga não escolha a ti como parceira. Ah, que legal. Parabéns. muito legal, lindo, Zezé. Muito lindo. É, a Silva já mandou aqui, abraços amazônicos. Abraço para você também, Silvia. Seja bem-vinda. Um abraço. Sabe, tem duas instituições no Pará que eu gosto muito, são, eu não sei se você sei ou conhece, a Gisele Ribeiro. As duas são professoras universitárias em Belém. em Belém. A Silvia, a Silvia, a Gisele Ribeiro, que é instituadora, professora universitária, que é, que escreve poesia erótica, também, por coincidência, a gente falou tanto de poesia erótica por causa da Olga Savary, que é, ela é ótima, fala um trabalho lindo, também participa aí do, ela vai muito aí ao Terra do Chão, aí no, no Campo dos Elianos da Grãsula Brum. Ela é espetacular, vale a pena seguir, você vai gostar de conhecer. E também tem a Cris Mesquita, minha querida amiga Cris Mesquita, que é professora aí, também, de Belém, que é escritora, também, de poesia, lançou um livro, esse ano foi ano passado, não estou em dúvida. É, Risco de Mulher. Ela é fantástica também, ela também tem uma história incrível, a Cris, ela já contou isso nas lives dela, que ela era uma situação difícil, ela foi abandonada pela mãe, alguma coisa assim, trabalhou com empregada doméstica, foi um sacrifício também para estudar, para chegar, mas foi, eu consegui virar professora de boa cidade e tal, e a Cris também é fantástica, uma amiga super querida, você vai gostar de acompanhar a Cris Mesquita e fazer contato com ela, viu? Eu estou... Cris Mesquita. Só Cris Mesquita. Eu estou anotando aqui os nomes que você vai me passando para mim ir lá na página delas. você vai gostar de conhecer tanto a Gisele quanto a Cris, são mulheres que você vai gostar de conversar e trocar ideia, pode falar que foi o que falei e tal, você vai adorar conhecer tanto a Gisele quanto a Cris, a história da Cris é incrível, eu até torço assim que você conseguir voltar para a universidade sem contar professores como elas, são fantásticas, tanto a Cris como a Gisele, você vai aprender muito com elas, e elas também vão aprender muito com você, pode ter certeza, e elas são cabeça aberta, são maravilhosas, cabeças abertas. A César escreveu aqui, a César escreveu mais um texto aqui, opa! Não te acolha como companheira, e não vai e vem da vida inteira, seja imperioso, lutar e deblar o medo ao gós, travestido em mazelas cujas sequelas poderão amarrar o teu ser, e calar tua voz, a César está está inspirada, escreveu mais aqui, escreveu mais um pouco aqui, inibite o sorrir, impedir o fluido do existir, reaja, aja o que houver, escolha transcender, escolha viver, isso mesmo, a César, parabéns, a Silvia escreveu aqui, o Magno é um querido, o Magno está com cartaz, merece, está em alta, está em alta, merece, merece, ele já está dando autógrafo, já, é, o Magno é muito legal, gostei muito de ter acompanhado ele por aqui, ele faz um trabalho fantástico assim, assim como você, vocês são uma família incrível, parabéns, a Elisa mandou um monte de coração aqui, obrigado, a gente está entrando pro rumo final da nossa live, eu quero te agradecer demais, foi maravilhoso, amei a live, amei te conhecer, aprender muito com você, quero brindar você, muito obrigada, sim, foi fantástico, foi fantástico, isso aí, aprendi muito com você, cada vez mais adivinou o teu trabalho, a forma de você pensar, essa tua relação com a gratidão, isso é muito legal, a gente precisa disso, virei seu fã, viu Beatriz, conte comigo, para divulgar seu trabalho, eu te agradeço, sempre que precisar, conte comigo, um brinde a você, um brinde a nossa homenageia do dia, a Olga Chavali, um brinde com água, muito obrigada, obrigado por tudo, Beatriz, você é fantástica, eu que agradeço, você é muito especial, viu, ah, obrigado, conte comigo, precisa de alguma coisa, divulgar, para conversar, estamos aí, viu, conte comigo, tá bom, tá bem, quem não conhecia, e quem não conhecia a Beatriz, está conhecendo hoje, e tem gente que vai assistir lá depois, sempre tem uma pessoa que assiste depois, siga a Beatriz, ela é fantástica, fantástica, uma pessoa de caráter espetacular, viu, uma família incrível, viu, sigam a Beatriz, e quem está me conhecendo hoje, se quiser me seguir, eu vou adorar ter vocês na minha companhia, aqui nas redes sociais, viu, tem mais uma mensagem aqui, a Silvia escreve aqui, você é o homem formidável, que dá oportunidade de visitar as mulheres, ah, obrigado Silvia, obrigado, a Gina, eu faço trabalho, a Luísa mandou mensagem, a Luísa me escreve aqui, parabéns aos dois, trabalho maravilhoso, Bia, um beijo e sucesso, ah, Luísa, sucesso, você tem um trabalho lindo, viu, Luísa, parabéns, você também é fantástica, não dá nem para explicar esse trabalho, de tão maravilhoso, a Luísa é incrível assim, né, já virou amiga, né, Bia, Luísa? Ah, já, já estamos quase irmãs aqui, já, né, você tem que convidar a Luísa para passear aí, na tua terra aí, não, mas ela já, ela já disse que vem, então eu vou cobrar, vai conhecer a tua horta aí? É, precisa conhecer também. Tua horta tá famosa, né, já vi em monte de boa gente falando da tua horta, tá famosa. Pois é, o pessoal tá falando aí, procuramos trabalhar de forma, da forma mais orgânica possível. Ah, legal, sem agrotóxico, porque hoje um dia a gente vai na feira, comprar uma comida, a gente tem mais agrotóxico do que, verduras que juntam, é impressionante. Verdade, é isso mesmo. Obrigado, Luísa, obrigado, Silvia, você é fantástica, aliás, Silvia, eu tenho que te convidar para uma live aqui também, viu Silvia, você fez um trabalho maravilhoso, viu, obrigado o carinho de vocês, é um trabalho que eu faço com o maior carinho, eu aprendo muito com vocês, saio renovado daqui, amadurecido, uma pessoa melhor, um homem melhor, tenho certeza disso. E Bia, você é fantástica, pra mim é uma honra ter sua amizade, viu, obrigado mesmo. Obrigada, continue, aí com o seu quadro, convidando mulheres para expor suas ideias, suas artes, a vida, né, porque o mundo, ele ainda, ele é muito machista, tá muito machista ainda, precisa mudar, as pessoas precisam abrir o coração e a mente, né, antes de abrir a boca. O homem precisa se desconstruir, largar o discurso machista, do patriarcado, que é próximo, é isso, então eu quero agradecer, Bia, um beijo, obrigado por tudo, conte comigo sempre. Beijo, obrigado, boa noite. Um beijo pra todo mundo, boa noite, até terça-feira com mais uma live, essas mulheres, obrigado, viu, um beijo pra todo mundo. Tchau, um beijo. Tchau, Bia, obrigado por tudo. Tchau, obrigado. Obrigado.